E quem não gosta de falar e principalmente degustar uma comida assim saborosa, gostosa daquela que tu sai de dentro do restaurante com água na boca mesmo depois de ter comido. Pois é, foi isso que aconteceu com a gente ontem à noite aqui no The Beach. E por conta disso, dessa comida tão gostosa, eu vim conversar hoje com o Léo pra saber qual é o segredo, Léo, dessa comida tão diferente, com esse sabor tão único aqui no The Beach. Eu acho que são vários fatores, mas o principal é o foco que nós temos na qualidade dos nossos ingredientes, na qualidade dos nossos processos de fazer a nossa comida, avaliando também todo o nosso mercado aqui dentro de uma forma competitiva pra gente conseguir oferecer esse buffet que é novidade agora aqui no nosso restaurante. Todos os dias, ao meio dia, a gente só fecha na segunda-feira, onde nós não temos um buffet onde nós apostamos na quantidade. Você vai vir aqui, você não vai ver aquele buffet com inúmeras quantidades de opções, mas o que a cada comida que a gente faz, cada cuba que nós servimos, realmente nós apostamos na qualidade. A nossa comida é saborosa e a nossa principal preocupação é fazer uma comida onde o nosso cliente coma e realmente fala, como você falou ontem, o que tem aqui de tão gostoso. Realmente é um cuidado extremo com a qualidade da nossa comida. E isso aconteceu porque ontem a gente veio aqui, eu, meu esposo, minha filha, trabalhamos até tarde e queríamos apenas jantar antes de ir pra casa. A gente comeu uma laminuto, que é um prato, né, Léo, que a gente considera um prato simples, assim, popular, né? Mas o bife tava delicioso, barbecue é uma receita do chefe aqui que ele não quis me passar, eu perguntei e não teve jeito. Batata tava muito gostosa, enfim, toda a composição do prato tava delicioso. Léo, de onde vem isso? Teve alguma experiência? Como é que tu conseguiu chegar nessa proposta de levar sabor em cada item que vai num prato? Eu sou um admirador e um conhecedor da comida internacional. Eu tive o privilégio de viver 10 anos fora do Brasil, tive uma vasta experiência na Alemanha, na Finlândia, nos Estados Unidos, entre outras viagens onde o meu foco sempre foi a gastronomia. Então a comida, principalmente pros amantes da gastronomia, é algo que quando você come, você não esquece mais. E eu tento, então, trazer aqueles sabores que mais me impressionaram no mundo inteiro aqui pra Capão da Canoa, aqui pro nosso restaurante. Qual era o tipo de experiência que tu tinha lá fora? Tu acabou cozinhando em várias cidades do mundo? Eu cozinhei na Alemanha, cozinhei na Finlândia, cozinhei nos Estados Unidos, tive experiência em Dubai, tive uma ótima experiência na Tailândia, onde eu fui passar uma temporada, que é a minha comida favorita pra mim, por ser a mais elaborada. E toda viagem que eu faço, inclusive aqui dentro do Brasil, eu procuro sempre focar naquilo que é onde mais me atrai, que é a gastronomia. E eu tento, então, compartilhar isso com meus clientes, que não seja só pra mim esse conhecimento, mas que as pessoas possam também degustar e aproveitar, principalmente aqueles que não podem viajar, vir aqui e conhecer algo realmente autêntico num país que está tão distante. Pra gente citar como exemplo o que a gente tem aqui, que é servido num buffet, dá pra citar algum diferencial desse que tu trouxe de lá e que a gente consegue fazer aqui? Molhos? Claro, os molhos são as nossas especialidades. Até assim, quando a gente faz o peixe, que todos os dias nós temos peixe, o que varia são os molhos. Quando eu faço um molho tailandês com curry verde e leite de coco, é o mais elogiado. E todo dia tem esse molho diferente, então, Léo. Dá pra gente explicar, sim, então, agora, como é que funciona esse buffet, o que tu tem no buffet, quais são esses molhos e, principalmente, né, a acessibilidade do valor. Eu fiquei impressionada, porque, realmente, quando a gente fala de comida de qualidade, o que a gente espera? Que o valor também seja um pouco maior, né? E aqui, a coisa está bem diferente, a comida de extrema qualidade e um valor bem acessível também. Então, em função do nosso buffet ser um buffet pequeno, nós temos a necessidade de explorar a qualidade e a criatividade o melhor que a gente pode. Por isso, então, nós temos sempre a trilogia de carne, que é peixe, carne e frango. E pra dar uma diferenciada, porque nós não gostamos de repetir a mesma comida na semana, a gente se aperfeiçoa nos molhos. Ou seja, todo dia tem um peixinho com molho diferente, todo dia tem um frango com molho diferente, todo dia tem uma carninha gostosa também, com molhos diferenciados. Muito bem, vou convidar vocês a vir aqui, tanto na hora do almoço, que tem esse buffet aqui espetacular, quanto de noite, como a gente veio ontem aqui, pediu um prato super simples e acabou... Saímos comentando que estava muito saboroso. No buffet, o buffet é R$ 17,90, acompanha suco e sobremesa. Sobremesa. Gente, é muito barato, né? Buffet livre é R$ 17,90, com suco. E refrigerante também. E refrigerante também. Nossa! Eu nem consigo falar, né? De tanta coisa que tem, meu Deus! Gente, vou convidar vocês então pra vir até o Debite, vou pedir pro Léo agora, Léo, passar os endereços aqui, porque vale a pena vir e conferir o sabor que tem nesse restaurante. Então, é bem fácil chegar aqui. E pra quem conhece o Shopping Linemar, que é na CP, nós estamos exatamente atrás do Shopping Linemar, que é a rua Guaraci. O endereço é 1-9-7-4. Quem for colocar nos aplicativos de navegador, o número é 330. Infelizmente tem essa disparidade, mas no navegador, no Google Map, é 330 Guaraci, endereço normal 1-9-7-4. Atrás do Shopping Linemar é o único restaurante preto, acho que da cidade. É um ambiente bem gostoso, super acolhedor e com essa comida de qualidade que a gente acabou mostrando aí um pouquinho pra vocês. Então, vem aqui conferir, traz a família, traz aquela pessoa especial, com certeza você vai fazer muito bonito.